São Paulo, a cidade que cresce mais rapidamente no mundo. A senhora, por acaso, sabe quem foi Henning Boilersen? Não sei. A senhora sabe, por acaso, quem foi Henning Boilersen? Não. Nunca ouviu falar? Não. Botaram o nome nessa rua, mas eu não sei porquê. Parece que engenheiro, né? Alguma coisa assim. Mas eles, quando puseram esse nome, eles não espalharam o folheto, falaram que não conhecemos. Eu sei que o nome é alemão, agora quem foi eu não sei. Eu sei que ele é alemão. Não conhece? Nunca ouviu falar? Nem. Nunca ouvi falar. Muito obrigado. Sim, ele é um administrador. Ele foi um administrador nessa região. Dessa região? Dessa região. E o que mais a senhora sabe dele? Só isso. Pelo fato de ter na plaquinha, até mesmo. A gente lê. Decreto nº 10.437, de 3 de abril de 1973. Item 2.0. Rua Henning Boilersen. A rua conhecida atualmente por Rua C. Da placa, deverão constar com os seguintes dizeres. Administrador de Empresas. 1916-1971. From American Council, Sao Paulo. To Secretary of State, Washington, D.C. Confidential. Henning Boilersen, who was machine gunned to death this morning on street near his residence, was well known to consulate. He was a naturalized Brazilian of Danish origin, a principal official of Ultra Group, president of Ultra Gas, headed by Perry Eagle. understood he worked closely with Ladder and Sao Paulo, an activity leading to 1964 revolution. He had very close relations with local military commanders and told Undersand several times, at first over two years ago, that he was collaborating with the military in anti-terrorist campaign, especially in Operação Bandeirantes. Ambassador, who wrote that? I did. Agora vocês vão saber aqui quem é o nosso dinamarquês. Ele é um brasileiro naturalizado que está no Brasil há quantos anos foi? Há 30 anos no Brasil, é um grande industrial brasileiro, o Boilersen é o chefe do grupo Ultra Gas, né? Ultra Gas. Dados pessoais e currículo em Vitae. Nome, Henning Albert Boilersen. Data de nascimento, 14 de fevereiro de 1916, Copenhagen, Dinamarca. Here I have a census telling us something about Henning Boilersen's family. I can see that his father, Albert Johann Boilersen, was born in 1884 and that he was employed in building construction as an ordinary painter. They were living at C.T. Barfuswai at Fredericksberg. The building was originally built for people which don't have apartments. The apartments were very small. So, the life in the apartment with the father and mother and the many children has been very narrow. As dificuldades de infância seriam, segundo ele, responsáveis pela sua vontade férrea de vencer, competindo livremente. According to the teachers or according to the school, he was a bit superficial. He was, well, he was not doing his schoolwork, he was a bit lazy and he was forgetful. while no Tombox cuidava da saúde como se fosse um profissional. No futebol, he managed to be a point-of-the-esquerda razoável, at least for the standard of Denmark. Foi quase sempre o primeiro aluno da classe. I remember from that time, he was a young man. How often we could buy new jackets for him. Just so often he got one. Just so often he came home without saying, Mãe, eu conheci alguém, que levou mais para uma capa do que eu, então eu lhe deixei. Assim foi Henning. Ele era um bom jovem. O meu avô, que era consul dinamarquês no Brasil, mandou as filhas para lá. As duas filhas mais velhas. Ora, uma delas começou a namorar com o meu pai. A outra começou a namorar com o irmão do meu pai. Deu-se a ordem, tá certo? Para que ela, a mais nova, viesse de volta para o Brasil. Ela trouxe o meu pai junto. Já casada. O navio chegou ao Rio trazendo rapaz de 22 anos com 500 mil réis em cada bolso. Uma volta de ônibus para conhecer a cidade tão famosa na Europa. Nessa volta, roubaram um dos 500 mil réis de um dos seus bolsos. Desistiu do Rio, veio para São Paulo. Documentos, por favor. E houve não apenas um acordo completo dentro da nossa organização, como dentro do MRT, porque os companheiros de lá também nos disseram que era unânime dentro da organização, que ele era uma pessoa que podia e que devia ser justiçada em represália, quer dizer, que estava na hora deles começarem a pagar também. Não apenas o soldadinho que chegava na hora do combate com a gente, um cara lá, um PMzinho daquele, chegava no combate, levava três tiros e morria. Enquanto os grandões, os figurões, continuavam frequentando salões, continuavam aparecendo nas colunas sociais e matando nossos companheiros daquela forma como estavam matando. Os paulistanos gostam de ir à noite e dançar um samba no seu clube entre amigos. Ele gostava do Brasil, ele gostava do Brasil miscigenado, ele gostava um pouco dessa desordem brasileira, isso era da alma dele, ele gostava disso. Portanto, é o primeiro paradoxo do Bairdson. Ele não foi dinamarquês propriamente. Então, ele se adaptou muito bem ao espírito brasileiro. A simpatia dele era extraordinária. Na verdade, ele parecia um brasileiro, um brasileiro. Ele era um brasileiro. A aparência dele era uma pessoa forte decidida, e todo mundo sabia que ele tinha sido ex-lutador de boxe, uma coisa assim, então ele se apresentava como uma chão, assim, sério. Henning Albert Böjlsen var en person, der gjorde stor indtryk på en, lige fra 1. féri. Og han mindede meget om den amerikanske skuespillere, Carl Douglas, ja. Han var jo en flat fyr, og en meget dygtig man, og ville også en meget idealistisk man, maldrede-se om hans politiske synsponder, og hans arbejde. E o Bolli será uma figura boa, agradável, simpática, falante, extrovertido, gostoso. Um empresário que havia trocado a Dinamarca pelo Brasil, um homem que havia criado um centro de integração entre empresa e escola, um homem que, em função de ter um filho com deficiência visual, tinha uma grande ação social junto a crianças e adolescentes, um apaixonado pelo Brasil, que gostava de futebol, de caipirinha, que ouvia Chico Buarque de Holanda. Ele era um cara muito bacana, e tinha pensado como a gente, né? Pensado como a gente, então quando pensado como a gente, sempre tinha uma certa afinidade. Han havde udstråling, han havde det, man kallar carisma. Når han kom ind i et lokale, så for at bruge um cliché, så fyldte han ligesom hele lokalet. Så forstummede samtalerne, så lyttede man til Henning. Så han havde, hvad vi kalde, en meget stærk naturlig myndighed og udstråling. O Bolli, que está na minha memória, er o idealista. Era um homem puro, e era um homem íntegro. Em homens, em homens, som i homens, i som i plivinom, meninom respectivament. Cargos ou funções ocupadas. 1942-1950, chefe de contabilidade Firestone do Brasil. 1951-1952, Diretor, Administração e Vendas, Fábrica Dantop. 1952, até o presente, Companhia Ultragás. No Grupo Ultra, ele entrou na área de contabilidade e área econômica e terminou com o presidente da empresa. Para Henning, porém, mais importante foi a conquistar a fraternal amizade de Periígio, com quem se sentia tão identificado quanto o próprio irmão de sangue. Disse textualmente, Se ele me mandar pular do abismo, eu pulo. Quando a gente discutiu sobre o Periígio, a ideia era, não se sabia se era ele. O que se sabia, o que a gente tinha informação, é que o Grupo Ultra estava financiando ao banco. Detalhe da população brasileira usa gás de perfeito. Detalhe. Você tem cerca de 50 milhões de pessoas que são atendidas em suas casas com gás de perfeito de petróleo. Pouca gente sabe. Pouca gente sabe. E a Ultragás é a empresa líder, não é uma deliceira pioneira. A companhia ia indo muito bem. E em 65, só na cidade de São Paulo, se entregava 32 mil botijões de gás por dia. Ó, isso em 65. Eu imagino o que era um negócio desse. O Grupo Ultra dirige e controla cerca de 20 empresas. Opera no gás, opera no eletrodoméstico, opera na petroquímica. Qual é a doméstica? A Ultralar. Ultralar ou eletrodoméstico. Vocês vêm aí com aquele que é o presidente da Ultragás, o meu amigo Bonins. O Bonins é o que tem a responsabilidade dentro do Grupo Ultra de presidir a Ultragás. A primeira de todas pista que nós tivemos sobre o Bonins não foi sobre o Bonins, foi sobre a companhia Ultragás. Por quê? Nós começamos a perceber, nesses relatórios de companheiros que chegavam à prisão, e também nos relatórios dos companheiros que às vezes escapavam de um cerco, que naquele cerco, sistematicamente, tinha caminhões da Ultragás que estavam estacionados perto. Então nós começamos a dizer, ué, esses caminhões é capaz de estarem participando do esquema. Ele fazia propaganda da miscigenação e até não só fazia propaganda, como inclusive ele ostentava, ele, eu várias vezes vi, ele, por exemplo, gostava de mulatas, mas não era uma coisa escondida, uma coisa efetivamente quase que oficial. Sim, eu ouvi um monte de coisas diferentes, e eu percebi também, que Henning tinha dois estandes. Henning tinha um kone, com o prins e-alder, Henning tinha um tempo de 50, 52, 53, e com ele também tinha um bônus. Mas Henning tinha um novo estandamento, e tinha um novo estandamento com um e-cones. Eu não lembro, se ele tinha um bônus com ele, mas ele ainda era um bônus com ele. Então, ele teve esse segundo porto. Eu gosto de falar porto, porque ele não tira a graça, e ao mesmo tempo não tira a oficialidade do primeiro porto, que ele nunca se separou, mas ele conheceu uma mulher, que teve mais um filho dele. O futebol é o jogo predileto dos paulistas. Um estádio magnífico, como este de Pacaembu, pode comportar 80 mil torcedores entusiastas, nos grandes vias de campeonato. Quando ele começava a perder o jogo, ele já descia aquela porra. Aí chegava naquela divisória, tinha aquelas grades de ferro, assim. Pulava por cima daquela bosta, lá e já descia para dentro da geral. Você chegava e brigava com todo mundo? Ah, meu amigo, você podia, não demorava muito, já tinha aquele rolo formado. E se o Pomer continuasse perdendo, você já podia ir embora para Barra Funda, que você ia encontrar ele lá. Você sabe o que eu digo da Barra Funda, da delegacia de Barra Funda? Porque ele ia preso, em briga no estádio, lá no Pacaembu. O presidente João Goulart, que defende com ardor as reformas de base, principalmente a reforma agrária, comparece à grande concentração popular e ali expõe os altos propósitos do seu governo nesse sentido. João Goulart era uma ameaça, porque era leniente. Esse era, assim, o âmbito, o espírito dentro das empresas. Achavam que o João ia implantar aqui a República Sindicalista, que se chamava na época. O João não tinha condição de implantar a República Sindicalista nenhuma, ele mal se aguentava lá. Mas a percepção era essa, eles achavam que havia o risco iminente do Brasil para o comunismo. Como estava o mundo, eu costumo dizer isso, ele estava em dois hemisférios ideológicos. Você tinha que escolher um dos dois, não tinha meio termo, não. Ou você era do um ou era do outro. E isso tem a reflexão sobre o país. Fomos um grupo de empresários para poder, então, estruturar uma reação a implantação da República Socialista do seu Jango Goulart. Aonde nos levarão as crises, o descalabro administrativo, a desordem? Aonde nos levará a omissão das chamadas elites? O tempo é pouco. O Brasil não pode esperar mais. Então, dentro das empresas, pensava-se assim, o empresário pensava assim, porque efetivamente ele temia a catástrofe. Ou seja, um governo comunista, ou que outro nome queira se dar. Começou-se. Aí, o contato, o meu intermédio, do servil com o militar. Então, tinha jornalistas, tinha empresários, que estavam mais ou menos na causa. E vários grupos desses se reuniam, às vezes, para trocar ideias. Eu participei aqui em São Paulo. Essa percepção de que a ditadura militar, ela não é um fenômeno estritamente militar, aliás, é uma das coisas que a gente mais deve destacar, né? Tanto quanto o golpe não foi apenas militar, foi civil, militar, com apoio dos empresários. Por mais do desejo do empresariado defender os seus interesses, que estavam sendo arriscados se houvesse uma cubanização do Brasil, digamos. Eles viam um grande risco dos seus negócios nisso. Então, eles resolveram agir, né? E alguns entraram firme na situação, como foi o caso do Boyce. O Boyce, ele não gostava do comunismo mesmo. Ele deu a definição para ele o que seria um comunista. Quando jovem, quer aparecer. Quando adulto, ideal. Quando mais velho, burro. Ele era uma pessoa simplesmente inserida dentro desse pensamento, e que genuinamente acreditava, que era uma catástrofe que se avizinhava. E que, portanto, pegarem armas, ou se defender, ou, enfim, fosse lá como fosse, era uma coisa perfeitamente legítima. Quando houve a precipitação, não houve tempo de sair do meu escritório. Então, todos tinham reunido no meu escritório. Inclusive, Bollesen. E a maioria de nós, muito armado, muito armado. Bollesen, por exemplo, tinha naquela ocasião, e lembro disso claramente, uma metalhadora, que era uma arma muito moderna para a época. E as forças armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. reestabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. A outra gás está ligada à Petrobras, não é apenas pelos gasodutos. Ela está ligada à Petrobras praticamente em todo o seu programa. Ela consome o gás produzido na Petrobras. Ela está ligadíssima à Petrobras em toda a petroquímica. Ela é sócia da Petrobras na Petroquímica União, sócia da Petrobras na Oxifeno, e ela vai consumir o uréia produzida pela Petrobras na Bahia. Porque a Petrobras tinha um monopólio. Ela, a Ultragás, comprava o gás lá fora, transportava ele para o Brasil, vendia à vista para a Petrobras. A Petrobras pegava, internava esse gás, a Ultragás ia lá e comprava ele de volta, pagando ele a 30 dias. No dia seguinte, esse gás já estava em São Paulo e vendido à vista. Então, você tinha um capital de giro negativo, financiado por um banco excepcional, que era a Petrobras. A Petrobras faz o Brasil entrar definitivamente na era da petroquímica. Com isso, progredirão a indústria de plásticos, a téstil, a de tintas, e principalmente a de inseticidas e adubos, diminuindo os custos atuais dos produtos em 50%. Ele, pessoalmente, frequentava a Operação Bandeirante. Ia ver os presos e assistia a sessões de tortura. Mas a carreira ali no Grupo Ultra foi meteórica até chegar à presidência do grupo, e ele colocou isso muito a serviço de coisas boas. Foi diretor da FIAS, foi diretor da Associação Comercial. Uma pessoa alegre, uma pessoa com muita vontade de fazer coisas boas para a empresa, para os funcionários. Olha, quando você fazia uma campanha ou qualquer coisa que se valha aqui, ele se engajava, ele conseguia associação de empresários e de coisas, que era de se tirar o chapéu, o próprio Centro de Integração Empresa-Escola. O Boris criou aquele CIE, que até hoje ainda existe. O título de O Homem de Relações Públicas de 1964 foi conferido ontem à noite ao Sr. Hennin Albert Boyleson. Hennin Boyleson disse, mas eu não queria fazer isso. Eu não queria que eles me apresentassem como o economista do ano. Eu falei, por quê? Então ele disse, você sempre tem que ficar atrás. Você nunca deveria ser em frente. Você deveria ser atrás. Esse é o modo de fazer isso. Eu não queria que ele disse, como ele. O homem, ele tinha feito uma linha de carriere. Ele veio para nada em Dança. Ele teve um bagunção de boas. Ele teve muito mais rápido para o topo. Ele foi muito mais forte para o topo. Ele foi o mais mais importante do dano do dano do dano do Brasil. e o Brasil. Kera Adam, eu me alegria muito de poderes com o 17. dano de um ano, que ele foi um convocado Henrique Boiles para o redor da Danibros. Ele ficou também um desculpamento de Frederico Nino para o que ele fez com o com o reitamento e com o reitamento e com o reitamento do Verdesbanken e com o reitamento e não falava sobre os rostos que dergavam outras coisas. Não era uma notícia na época. Ninguém me importava saber sobre o que o Borleson estava fazendo no seu tempo em Brasília. Desde 1964, foi se configurando um grupo mais radical que julgava que a missão da chamada revolução era fazer uma grande operação limpeza no Brasil, ou seja, eliminar comunistas, subversivos, etc. Ouvir hoje e sempre minha pátria continente Eu te amo demais Tô seguindo em frente Tão feliz e tão contente Nessa ilha de paz Ninguém segura essa nação Ame ou deixe meu país ao visareiro Eis o milagre da divina criação Majestosa inspiração Porque Deus é brasileiro Pra frente, meu Brasil Pra frente Eu te amo e com você sou mais feliz Pra sempre, meu Brasil Pra sempre Não me canso de exaltar o meu país Primeiro vieram aquelas manifestações de rua, né? Aquelas grandes passeatas E aquela turbulência toda levou ao ato institucional número 5 Em 68, o regime recebeu uma dose cavalar de poder Com a edição do ato institucional número 5 Dia 13 de dezembro de 68 E aí, os direitos dos cidadãos foram anulados E é assim Que sua excelência, o senhor presidente da república Após ter ouvido Os membros do Conselho de Segurança Nacional Resolveu Baixar Um ato institucional Que tem como finalidade Fundamental Preservar A revolução de março de 1964 O ato era um ato Fascista, né? O AI-5 E foi uma imposição Do Costa de Silva Sobre o Castelo Branco Foi o golpe no golpe Como eles dizem E foi na sombra do AI-5 Que se fez toda essa repressão E provavelmente o AI-5 foi feito por causa disso Para poder dar a mão livre Para poder atuar mais energicamente Foi uma tragédia Que durou muito tempo E atrapalhou o Brasil Então a partir daí Então é que começa mesmo Que esse pessoal tolo Que estava Numa certa resistência Ostensiva E de certo modo passiva Porque era uma resistência De passeatas Discursos Comícios Então com o ato Sinal número 5 Eles praticamente Vão para a clandestinidade Vão para a clandestinidade E inauguram a luta armada Se existisse democracia Se existissem outras formas Do povo alcançar o poder Nós não escolheríamos Uma forma violenta Apenas porque Sejamos violentos Por natureza Entende? Não é essa a situação Nós adotamos aquela forma Que é a única possível Dentro da situação histórica Que vive o Brasil Entende? Não existe outra possibilidade Do povo chegar ao poder A não ser pelas formas armadas Pouco depois do AI-5 Em 68 Nós em abril de 69 Afinal fizemos uma conferência E política E nos constituímos realmente Como uma organização De luta armada Nós passamos a compartilhar Formalmente aquela ideia Muito específica da época De construir uma ofensiva Revolucionária Contra a ditadura Assalto! Todo mundo do banheiro! O aumento do número De assaltos a bancos E as atividades Da assim chamada Guerrilha Urbana A estrutura da segurança Pública estadual Não tinha conta Não dava conta De combater O presidente da república Marechal Costa e Silva Acompanhado de autoridades Civis e militares Chega a Rosário No Rio Grande do Sul A fim de assistir Naquele estado As grandes manobras militares Realizadas pelo terceiro exército Os soldados revelaram Alto nível de adestramento No emprego de armas Ultramodernas E os oficiais Sua capacidade técnica Para enfrentar Qualquer tipo De guerra moderna Inclusive guerrilhas Porque era uma guerra Que nós não estávamos Muito preparados O exército Não está muito preparado Para uma guerra De inimigo interno Ela não está preparada Para isso Eu diria que as organizações Armadas no Brasil Elas Se beneficiaram muito Em toda uma primeira fase Da relativa Desorganização Da polícia política Brasileira A polícia política Brasileira Era uma polícia Polícia política Assim como as esquerdas Brasileiras Acostumada A uma luta política Aberta Sob as referências Democráticas E já estava Nesse diapasão Já há uns 20 anos Quando houve o golpe De 64 De sorte que Ela estava Particularmente Despreparada Para identificar E desbaratar Organizações De vanguarda Clandestinas Que atuavam Numa Numa dimensão Guerrilheira O Brasil Pode estar certo De que as forças armadas Estão capacitadas A assegurar Sua proteção Contra os inimigos E salvaguardar A democracia A liberdade E a justiça Por causa do assassinato Do Chandler Os americanos Acharam conveniente Dali pra frente Fazer um Outro tipo De enquadramento Para a situação No Brasil E aí Eu tenho a impressão Que foi assim Que iniciou O seu banco Não sei por que Elementos Da esquerda Acharam que ele Seria um espião Americano E resolveram Então Fazer O presunto Do moço A execução Bárbara Do capitão Americano Charles Chandler Na presença Da esposa E do filho De nove anos Também teve Um impacto Imensamente Negativo Sobre as forças armadas As forças armadas Na minha opinião Principalmente O exército Sentiu Que estavam Na defensiva Contra As ações Dos terroristas Cada vez Mais violentas Que as primeiras Açadas a banco Aquele primeiro Sequestro Foram coisas Assim Que nós nunca Pensávamos Que ia ter Que enfrentar Imagine O exército Tem que enfrentar Um troço disso A nossa organização Vai ser responsável Por várias ações Inclusive A nossa organização Participou Do sequestro Do embaixador Norte-americano Juntamente com a NN O sequestro Do embaixador Norte-americano Criou A impressão Tanto Na extrema direita Como Em nós Mesmos De que nós Estavam mais Fortes Do que Realmente Estávamos Os terroristas Exigem 70 presos Em troca Do embaixador Suíço Tudo indica Que quem comandou A ação Foi o ex-capitão Carlos Lamarca Ele é uma afronta Ao exército brasileiro O inimigo O inimigo está No interior Do próprio país E é a ameaça Comunista Na figura Dos próprios Nacionais E então Toda uma nova Estratégia militar Deve ser traçada Para combatê-lo Então o exército Atravessou o alto comando Resolveu Formar um núcleo Central Da repressão A UBAN Foi criada Por necessidade Militar Eles precisavam De um órgão Que pudesse fazer A luta Contra As forças De esquerda Entendeu? Mas no meio civil Eu fui um Dos fundadores O UBAN começou Na Manoel Nóbrega Na divisão De exército Antiga divisão De infantaria E lá É que concentrava A atividade Iniciou-se O combate O teorismo Foi lá Quem era o Chefe Da operação Bandeirantes Era aquele Major Que hoje É o general Brilhante e lustra O responsável Pela segurança Interna da área Em São Paulo Era o general José Cannaval Pereira Que resolveu Então Unificar Os esforços Das forças Armadas Da polícia Federal E das polícias Civil E militar De São Paulo Centralizando As ações De combate Ao terrorismo Sob um comando Único E sob a responsabilidade Do exército Com essa finalidade Em 27 de junho De 1969 Com a aprovação E o apoio material Do governador Abreu Sodré Governador Do estado De São Paulo Foi criada A operação Bandeirante Também conhecida Como Obam O governo Abreu Sodré Transformou Uma delegacia De polícia Que já existia Na rua Tutóia Num centro De Tortura De interrogatório De captura De luta Contra Os militantes Contrários A ditadura Militar Desencadeou Então em São Paulo A operação Bandeirante Que foi Com certeza A mais radical A mais cruel Operação Da repressão Durante o regime Militar Brasileiro São Paulo O maior centro Industrial Da América Latina São Paulo Era também O centro Da resistência Você imagina O que é O pânico Do sistema Financeiro Em São Paulo Percebendo Que de uma hora Para outra Aumenta muito O número De assaltos A banco De modo Que não é Por acaso Que foi Nessa cidade Que surgiu A UBAN Onde é que houve Problema militar? Onde é que houve Problema do Das greves violentas? Onde é que houve A mudança da igreja? Tudo no mesmo lugar Então esse era Um lugar sério Evidentemente Para fazer o esforço Principal Foi o mais criminoso E sanguinário Aparato da repressão Era um órgão Que combinava Gente do exército E da polícia De São Paulo Ernesto Eles podiam prender Torturar E matar Quem eles quisessem O exército O exército Entendia que precisava descobrir A origem dos atentados A origem dos roubos A banco A estrutura Da organização Militante armada E entendeu Que os melhores Policiais disponíveis Seriam aqueles Da delegacia De roubos Então houve uma seleção De policiais civis E alguns policiais Militares Para compor A operação Bandeirante Havia Na polícia civil Um grupo De policiais Chefiados Pelo delegado Fleury Que estava Eliminando Marginais Ou não Marginais O único Que entrava Nesse pedaço Entrou para fazer A paque Da urbano Dobe E tudo Foi o colega Sérgio Paranhos Fleury At han Omgav sig Med Nogle Af de Militære Og politifolk Som man Absolut Ville Var involveret Både Dødselskadroner Og I Tortura Bland andet Den frygte Sérgio Fleury Não é pelo fato Dele eventualmente Tá certo Ter uma amizade Com o Fleury Que Iria dizer É que ele Estava participando Do que O Fleury Fazia Tira a roupa Já nessa ocasião O delegado Fleury Tinha um pé Claro Na área Da repressão Política A ideologia Do esquadrão Era Eliminação Sumária De marginais Que ele Transplantou Isto Para a operação Bandeirante Terrorista De merda Fala Porra Tô perdendo A paciência Ele era um monstro E ele Drogado Sempre Ele era uma pessoa Assim De uma Você sentia Aquela Uma coisa ruim Mesmo dele Tinha prazer Traidor Da igreja Traidor Do Brasil Habilidosamente Os militares Cultivaram O que eu chamaria De um certo Pânico Na classe Empresarial Os empresários Também Entraram Nesse Esquema De pânico E saíram Da legalidade Porque na verdade O BAN Era uma coisa Uma organização Mais ou menos Clandestina Se esse pessoal Ou seja A esquerda armada Conseguir êxito No que está Pretendendo Vocês empresários Estão perdidos Estão fritos Então a obrigação De acabar com eles É nossa Militares E a de vocês Empresários Também Nós precisamos Da ajuda De vocês Nós temos A capacidade Profissional De força militar Força terrestre Agora recursos Não temos A chefia Do exército Principalmente Segundo o exército Chegou a conclusão Que chegou o momento De apelar Para o setor Privado Principalmente O setor Privado Estrangeiro Para Fazer esse setor Ver Que também Teria um impacto Eventualmente Poderia ter um impacto Sobre esse setor Se as forças Terroristas Vencessem Eu acho que Foi um muito pequeno Muito Comprado E competente People Mas Eu não Realmente Acho que Foi um grande Threat Para o governo Brasileiro A tese Era hoje Somos nós Amanhã Poderão ser vocês Então nós Precisamos De apoio Afim De poder Realizar As nossas Missões Eficazmente E esse apoio Seria apoio Financeiro Não é? O governo Planejava Operações Precisamos Disso 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 Isso Nós temos Isso Nós não Temos Quem pode arrumar Para a gente O Vigal Pode arrumar Para a gente Eles têm Relação Aí fora E para ele Ficava mais fácil Ele ligar Com outros civis Do que você Tem ligação Com 10, 20, 30 Civis Então dois ou três Civis de peso Desse De respeito Servia de ponte Com os outros Então muita gente Cooperava Não era ele Muita Ele servia de ponte Que ele dava o aval De que não Era dinheiro Para botar no bolso Você está me dizendo Que empresas privadas Pagavam a polícia E os militares Para torturar e matar Eu não faço isso Porque quero Isso o que? Isso Dar dinheiro Ao Garcia Dinheiro pra quê? Para combate A subversão Que parece Toda quinta-feira Tinha uma reunião Um almoço Né? E ele levava sempre A reboque O ministro Delfim Neto E o próprio ministro Da fazenda Reuniu empresários Em São Paulo Para pedir dinheiro Na luta contra a subversão O Delfim Respondia perguntas Eventuais O doutor Gastão Passava o chapéu Disse Bom, agora vamos fazer As colaborações Para a UBAN Há muita gente Influente E contribui E eu não posso Ficar de fora Por quê? Porque eu Perco o crédito Perco as concorrências E passava a bandeja E nessa bandeja Hão sendo depositados Os cheques Então os empresários Sacaram os seus cheques E o primeiro deles Passou o cheque Por bolhos Ele olhou E devolveu E disse Faça um No valor dobrado A operação bandeirante Tinha uma estrutura Precária Tanto é Que tinha o chefe E dois subordinados Que era eu E o outro sargento Que coordenava tudo Coordenava as equipes Coordenava tudo Mandava as equipes Para não sei para onde Mandava não sei para onde Então Não tinha Depois do destacamento Aquilo foi compartimentar Tinha um setor De informações Tinha um setor De análise Tinha um setor Aí a coisa Começou a funcionar Percebeu? E provavelmente Aí tinha verba Já porque Já era um quartel Que tinha verba Uma participação Uma participação Que interessava Porque era o meio Civil Que estava se mobilizando Porque afinal de contas Sozinho Você não ganha Guerra nenhuma No fundo Isso foi importante Politicamente para o regime Porque solidarizou Setores empresariados Com o regime Vocês também estão com a mão aqui Esse é que foi o simbó Não é por causa do dinheiro em si Dinheiro o governo tinha Que foi o apoio político Que ficava, digamos Selado através do dinheiro Secret The most enthusiastic Supporters of the regime Are the industrialists Of Brazil Centered in Sao Paulo The rapidly growing Metropolis In the southeast Industry has benefited Most from the government's Economic policies And its leaders Maintain close ties With the military Establishment And the finance ministry Existe até uma lista Que chegou a ser divulgada Com os maiores contribuintes Em que aparecia Se não me engano Como o número um Justamente a Ultragás Esta é uma lista De empresas Que financiavam Uma tortura E foi encontrada Com o grupo Que matou Boylson Mostra um dos papéis Thomas não se interessa Em pegar o papel Ernesto pega Para examinar Diversas multinacionais Como o grupo Ultra A Ford E a General Motors Entre outros Financiaram A operação bandeirante Projeto piloto Da repressão Que resultou Na criação Dos doi-quad He could do that Without being an agent Of course Americano Nunca financiou Coisa nenhuma Ele via com bons olhos O movimento Porque qualquer regime Diferente Tipo Cuba Aqui pro Americano Não era De modo que Como conselheiro Eles sempre tiveram Eu mesmo Eu mesmo Tive muito contato Com a CIA Eu Pessoalmente Tive contato Com a CIA Eu era elemento Grátis A CIA National Security E quem quis colaborar Colaborou O Bodger Por exemplo Sempre foi um dos primeiros Que se prestou E o elemento De ligação Que se prontificou A ser ligação Com o setor privado Foi o Boylson Nos três anos E quatro meses Que comandei o doi Não recebi Qualquer doação De Boylson Ou de outros empresários Não quer dizer Que todo empresariado Se envolveu Mas alguma Parte dele Obviamente Esteve envolvido Ou direta Ou indiretamente No caso do Boylson Foi um envolvimento direto O Boylson Começou a adotar O método Da máfia De cobrança De contribuição financeira Junto aos empresários Para reforçar O orçamento Da repressão Mas Não contou Com o apoio De dois empresários De São Paulo Pelo menos Dois se recusaram Antônio Hermílio de Moraes E o José Mindre E ele me disse Olha Eu estou Representando A Obam Que se está Organizando Para Ajudar A salvar A sociedade Dos Perigos Da agitação De esquerda E Então eu queria saber Se o senhor Estaria disposto A Colaborar Para Com recursos De que a UBAN Necessita Para se Equipar Tecnicamente Então já juntamos Duas informações Um A Ultragás Está colaborando Botando caminhões Para cercar Nossos companheiros Dois A Ultragás Está participando Da caixinha Então aos poucos Está se formando Um padrão Que organização É essa? Do governo? Não São grupos Que grupos? Pessoas Voluntários Entende? Daquela turma Da Fiesp Você pode Quase todas Incluí-las ali Entre os colaboradores Na indústria automobilística Também Nas indústrias De material pesado Também E Borlinson Era uma pessoa Importante No esquema De financiamento Mas não era única Tinham pessoas No mesmo nível De importância Que ele Banqueiros E quando eu digo Banqueiro Estou falando Dono de banco É Inegável Que a participação Do Borlinson Era municipal Do que nacional Enquanto o Amador Aguiar Sem que ninguém Percebesse Sem que haja Demérito nisso Ele tinha Uma participação Nacional E reservada Que deixava Participar Dos destinos Da nação brasileira Com muito maior Intensidade Do que o Borlinson A Folha de São Paulo Era um jornal Que cedia Suas caminhonetes Para o trabalho Da UBAN Para disfarçar Os agentes Da UBAN Nas suas operações De busca E captura E investigação A oração Do presidente Metz Acendeu novas E ardentes Esperanças No espírito Do povo Brasileiro Sobretudo Quando afirmou Homem Da lei Sinto Que a plenitude Do regime Democrático É uma aspiração Nacional Nós podemos dizer Em termos de democracia Do Brasil Que só existe Uma democracia No Brasil Que é a democracia Da tortura Tortura-se Todos Torturam-se Desde os mais pobres A os mais ricos Desde as crianças Até as pessoas velhas A única democracia Que existe no Brasil É esta Não é bem uma democracia É mais o igualitarismo É o igualitarismo Da tortura Eu acho isso Um exagero Dos maiores Como tantos outros Exageros Dessa turma Da esquerda Aferta Hoje a noite Vai haver uma sessão Está afim de ir? Bem eu Sessão? Sessão? Sessão do que? Tem de vez em quando A gente Alguns de nós Às vezes participa Participa do que? De interrogatórios Hoje vai ter um A Obam De fato Era um 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 lugar Onde Os presos Eram Vistos E Eram Torturados Também À vista De alguns Ricaços Que pagaram Para Poder Assistir A tortura Dos inimigos Deles É preciso É preciso ver Que nesse momento As forças armadas Brasileiras Admitiram Participar De uma Atividade Policial Repressiva Ilegal E que Em última instância Implicaria Na tortura Barro 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 Mano Del capitão Benone Albernaz O Albernaz Ele se dava muito bem Combole Além Existia Esse Como ele Frequentava O Ban Sempre Que Ia O Ban Passava Na casa Do Albernaz Iam Junto Suas ordens Devem Inspirar-se Na tradição De liderança Do exército Brasileiro Energia Com benevolência Autoridade Com exemplo Persuasão Com sentimento Durante 30 dias Diariamente Fui torturado Da mesma maneira Levaram até o castra Onde fui Torturado Severamente Fui pro pau de arara Também fui colocado No pau de arara Um cacetete No ânus Cacetete Com dentes Pegaram uma tesoura E me seguravam Pelos feios Fechavam a tesoura Sobre o seio Fechavam Apertavam E depois tiravam Vai falar agora Quem são vocês? Quem vocês pensam que são? Até o Surgem da Albã A tortura Era 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 praticada Mas de um modo Muito assistemático E por outro lado Também Frequentemente De modo amador Quer dizer O O tratamento brutal Mas sem sistema Sem inteligência Sem informação Sem método Isso a Albã trouxe Usavam métodos Assim mais Como eles falavam Científicos Tanto que a equipe Tinha O Enfermeiro Doutor Doutor Cotinho Era um Carregado De observar Toda a tortura Para impedir Que Os torturadores Passassem o limite Em que eu ficasse Inconsciente O importante Para isso Não por humanidade Evidentemente Mas porque Para eles Era importante Atingir apenas O limite Da minha resistência No final de 69 O início de 70 Quando a gente Nessa coordenação Nessa direção Nacional da LN Recebe uma informação Dos presos Da Albã De que tinha Um estrangeiro Dava se uma Descrição de uma pessoa E Que Estava Participando As torturas E que provavelmente Seria do grupo Ultra Henning Havia flere profiler Ele era um Samensato Mennesco Que bestava De flere Personidades Ele poderia ser Ele poderia ser Muito Vendor Som eu O Mas eu Também Ele poderia ser Extremamente Agressivo Alguma coisa Na formação Do Henning Boilese Como pessoa Fez com que Ele tivesse Um lado Escuro Extremamente Cruel E Sádico E que ele Com todas as coisas Digamos Boas Que aconteceram Aparentemente Com ele Ao se tornar Uma pessoa Tão integrada Ao Brasil Esse lado escuro Ele não conseguiu Suprimir Ou não tentou Suprimir Era forte demais Talvez Para que ele Controlasse Em cima do Record Tem uma pequena Note De um incident Na escola Aparentemente Houve um conflito Ou um problema Na escola Ele não foi Involve Mas o problema Mas o problema É que Aparentemente, ele é um exemplo vivo do quanto a criatura humana não se encaixa em nenhum parâmetro, para o bem ou para o mal. Os mistérios da natureza humana são complexos, mas é raro você ver um personagem onde os dois extremos convivem, dois extremos tão opostos, porque todo mundo tem o seu lado mais escuro. Isso é da natureza humana, mas uma dualidade a esse ponto, para mim, é, até hoje, misteriosa. Ele era o próprio personagem ficcional, porque ele concentrava em si toda a complexidade humana. Então, nenhum personagem de ficção é melhor do que um personagem que concentra tamanhos paradoxos. Brasil, Brasil, Brasil! Eu não conheci, pessoalmente, o Brawling, como é Boiling? Boiling. Boiling, sim. É. Mas, mas tinha ouvido falar. O filme fazia um contraponto entre a euforia do Brasil na Copa do Mundo e o que se passava nos bastidores e nos porões, digamos, da época do governo militar. E todo mundo também sabia da Operação Bandeirantes, aquela coisa toda. Então, eu criei um personagem que tinha, vamos dizer, que tem um nome parecido. Doutor Geraldo Brawling, seu tempo já acabou. Começa a fugir. Para mim, você é um homem morto. Porque eu queria fazer um filme naquele momento que pudesse ser exibido. Eu li o roteiro, o Roberto Farias me apresentou logo nos primeiros meses em que eu era presidente do Embra Filme, se não nos primeiros dias. Achei que era um roteiro importante, interessante. Eu sabia que podia, dali, resultar algum problema. O filme foi exibido no dia 26 de março e no dia 27 ele foi interditado pela censura. Num determinado momento, quando eu fui, digamos, convidado a me demitir do Embra Filme, por uma pessoa do establishment político-militar na época que disse não, mas é claro que o filme não é um filme de ficção, o filme se referia a Operação Bandeirantes. Eu falei, ah, bom. É óbvio que era isso, era evidente. O que diferenciou Boyleson dos outros empresários é que ele, de certo modo, era um homem fanatizado ou talvez sádico. Porque os outros empresários se limitaram a dar o dinheiro que pediram e não se sabe o nome deles. Aí começava-se a ouvir que a figura do Boyleson era uma figura controvertida, que ele tinha um papel que extrapolava o simples contato financeiro que os empresários, a ligação em que existia entre os empresários ao banco, e ele tinha, na verdade, o prazer sádico de assistir às sessões de tortura e eventualmente participar delas. Essas informações foram se avolumando. Primeiro, de que ele recolhia dinheiro, era um dos caixas, um dos tesoureiros desse esquema de financiamento ao Ban. E depois, com as informações de companheiros presos, de que ele participava pessoalmente das sessões de tortura no Ban. Ele perguntou o que eu tinha. Então, falei, nós usamos aí um método, ela não tem assim, não está podendo andar, mas vai voltar. Mais tarde, eu vim saber, pela descrição física, que era o presidente da Ultragás, que a gente já sabia, sabia antes, que ele colaborava com o Ban. Era dele, do instinto dele. Ele era um cara assim, você está entendendo? Um cara que topava esse negócio, gostava disso. Eu me lembro da postura dele assim, bem distante, né? Uma pessoa, um olhar frio, assim. E achei estranho, porque era totalmente diferente do pessoal que ia lá, quando era militar mesmo, né? Entrar um cara que não tem nada a ver com polícia, nessa faixa, e começar a frequentar, todo mundo fica alertado. Que tortura? Que hoje deve ter havido, ouve agora planejar e botar, inclusive, um civil para torturar? Pô, peraí, pô, peraí. O fato do Boyle-san ter participado de tortura, eu acho isso uma bobagem das maiores. Ele visitava o DOI-Código. Às vezes fazia refeições no DOI-Código. Assumi o comando do DOI no dia da sua criação, em 29 de setembro de 1970. Bollison foi assassinado em 15 de abril de 1971. Nesse período, ele esteve uma única vez no DOI, em dezembro de 1970, quando foi me cumprimentar pelo Natal. E ele frequentava constantemente a Operação Bandeirante, a sede da Operação Bandeirante. E gostava muito do pessoal, trabalhava. A gente sentia nele até um guerreiro também, como éramos nós. A gente sentia nele também um guerreiro. Cumprimentava todo mundo, soldado, cabo, ele não tinha problema, porque eu sou o presidente do Grupo Ultra e tal. Até era um cara excepcional. Fazer questão de presenciar a tortura, dizem até que criando ou trazendo para o Brasil instrumentos de tortura. As organizações terroristas criaram a farsa de que Bollison foi justiçado por frequentar o DOI e assistir aos interrogatórios. Por inventar uma máquina de dar choques elétricos, chamada Pianola, que ele mesmo testava nos presos. O choque elétrico parece a mim e a maioria dos companheiros a pior das torturas. O choque é corrente contínua, não é um pequeno choque de um minuto. Há um companheiro que ficou no Brasil que sofreu um choque contínuo durante 20 minutos. Existem diversos instrumentos para dar choques elétricos. Entre eles, a Pianola Bollison, adquirida nos Estados Unidos e trazida para o Códidoi de São Paulo pelo industrial Hennin Albert Bollison. A Pianola tem um teclado como os instrumentos musicais, que ao serem premidos, fornecem uma descarga elétrica em escala crescente. Ninguém sabe bem o que era exatamente aquela Pianola, a não ser que ela era, evidentemente, uma bateria de choques elétricos acionados no teclado. Preso pelo DOPS de São Paulo, Olavo Hansen foi imediatamente levado para o DOI-COD, onde ele foi torturado. Na volta, os companheiros de cela de Olavo ouviram dele o relato das torturas sofridas. Obrigado a despir-se, sofreu espancamentos, pau de arara, afogamentos e choques elétricos, agora aplicados por um aparelho mais sofisticado e conhecido como Pianola Bollison. A Pianola Bollison A Pianola Bollison A Pianola Bollison Tudo se fecha. Diretor da Ultragás, a Ultragás emprestando os caminhões, a Ultragás participando da caixinha e o diretor da Ultragás dirigindo uma sessão de torturas. O monsieur Bollison, além de financiar, tinha prazer em assistir e participar das sessões de tortura na sede de Auban. Ele foi visto lá por militantes presos e a informação chegou ao comando da guerrilha que condenou o Bollison na morte. É um estigma, esse homem é o mal. E talvez do outro lado achasse que ele era o bem. Porque ele ficou assim, uma espécie de mito. Uns achavam que ele fazia uma coisa espetacular, outros não achavam. E assim era a coisa. E os esquerdistas não topavam ele, de jeito nenhum. Tanto que armaram o acontecimento que deu origem à morte dele. Reservado. Declarações que presta Antônio André Camargo Guerra. Organização a que pertence? MRT. Que em janeiro próximo passado, quando o declarante esteve na Guanabara, recebeu uma relação de três nomes. Renning Arthur Bollison, Periíguil e Sebastião Camargo. Os quais deveriam ser levantados pelo MRT. E que tal solicitação partiu de Carlos Lamarca. O Lamarca é que foi quem pediu o levantamento de três pessoas. Três empresários. E ele achava, primeiro, aquela velha história do Sia, São da Sia, etc. Que era o Bollison, que estaria na lista do Lamarca, com um X. Como se fosse prioridade. O comando da guerrilha teria recebido um bilhete com três nomes. O nome do Bollison, o nome do Periíguil, que também era do Grupo Ultra. E o nome do Sebastião Camargo, que era o maior empreiteiro de obras públicas do Brasil, da Camargo Correia. Dizia-se na época que essa era uma lista de empresários para fazer um levantamento da rotina dessas pessoas. Para que eles fossem eventualmente sequestrados. Não necessariamente assassinados. Nós sabíamos disso. Alguns meses antes do acontecimento. Nós já sabíamos que ele estava sendo manjado. Henning foi um nome que estabeleceu. Algo, Henning, que tenha jadado em que ele tem os valores reglantes. Porque ele fez uma lista de muito importantes. Para sequestrar e matar. Eu não quero nem pensar nisso. Foi aconselhado várias vezes a ter segurança, e assim mesmo, ele não queria segurança, simplesmente não queria. Não, faço isso sozinho, porque eu resolvo as coisas sozinho. E daí é destemido. Eu mesmo só tive conhecimento da lista depois da morte dele. Aí surgiram uma lista. A reação do Bolles foi, do meu entender, individual e espontânea. Foi a reação de um esportista que está enfrentando o seu adversário. O comunista, para ele, era o adversário. Então eu vou enfrentar, para matá-lo ou para morrer? Ele matou e morreu. Dentro da nossa organização, eu propus que fosse transformada essa ação de sequestro em ação de justiçamento. E nós, então, sumariamente, condenamos o Bolles sem a morte. O plano de assassiná-lo, na verdade, era para ter sido realizado na véspera, no dia 14 de abril. É uma data inesquecível. 14 de abril de 1971. Bom, ele morreu a 15 de abril, na manhã de 15 de abril. 14 de abril. Eram, eu saí de lá, às 20 e pouco da noite da palestra, para a casa dele. Essa que está no retrato, talvez seja a sua última fotografia. Essa que está ao meu lado aí, deve ser a sua última fotografia. E na hora da despedida, eu fui até a porta. Quer dizer, veja o risco que nós corremos. Fomos até a porta. Um dia antes do acontecimento, nós alertamos novamente. Que estava para acontecer. E aí aconteceu. Foi encurralado numa esquina em seu próprio carro e assassinado à luz do dia. No dia 15 de abril de 1971, quando Boyle se entrou com seu carro na laminha da Casa Branca, dois carros com os terroristas emparelharam com o dele. Ele tenta subir a Peixoto Gomide para ir na direção da Paulista, mas a feira livre o impede de fazê-lo. E entra na varão de Capanema, à direita, para tentar subir a Casa Branca, à esquerda, na direção da Paulista. Quando ele chega na esquina da laminha da Casa Branca, ele para. Ainda dentro do carro, é disparado um tiro de fuzil nele para evitar que ele tentasse alguma saída com o carro. A ideia foi tirá-lo do carro. Vocês dois, saiam daí, rápido. Fica na tua, cara. Esse filho da puta é nos responsáveis pela tortura no Brasil. Após ter sido atingido por um tiro de fuzil, Boyle, sim, ainda tentou fugir a pé. O Boyle, sim, saiu do carro, tentou fugir para onde tinha uma... em direção a uma feira, mas havia companheiro já esperando por ele ali. Ele voltou e o Yuri atirou. Os dois companheiros encarregados descem desse carro da ação. E, durante a corrida dele, ele foi sendo acertado nas costas. Foi trucidado com rajadas de vetralhadora, que o atingiram nas costas e no rosto. Alvejado cinco vezes nas costas e, depois, de morto e caído na sarjeta, levou 25 tiros na cabeça. Nesse instante, do outro carro que o seguia, desceu um indivíduo armado de metralhadora. Já caído, sem nenhuma possibilidade de reação, o industrial foi fuzilado friamente. Ele caiu com a cara na sarjeta, ali entre o meio fio e a rua. O companheiro alfa, que era o dirigente da ação, que era encarregado da certeza, quer dizer, quando você faz um tipo de ação como essa, você encarrega alguém que chega e dispara o chamado tiro de misericórdia, ou seja, aquilo que tem certeza é que o cara está morto mesmo, para não deixar uma ação pelo meio do caminho. Na verdade verdadeira, se eu estava ali, eu era o alfa. Então, eu lhe digo que eu sou o alfa. Eu era quem estava dirigindo a ação. O último tiro foi dado a curta distância. Boiler sem morrera. Entramos nos carros e iniciamos o trajeto de fuga. Durante a fuga, trocavamos olhares de contentamento e satisfação. Quando eu dobro à direita na rua Barão de Capanema, eu me deparo com esse Galaxy branco, com as portas abertas, com a porta do motorista aberta, o pisca-pisca ligado, e o carro está perfurado de balas. Aí eu olho em volta e vejo que não é só o carro que está perfurado de balas. Eu vejo balas nas paredes, eu vejo balas numa banca de jornal que tinha do outro lado da Alameda Casa Branca. Aí eu olho à direita, no meio fio, aquela água suja correndo pelo meio fio, um corpo caído. Eu consegui passar com o carro entre o Galaxy e o corpo que estava no chão, e ao entrar no prédio já as sirenes e a gritaria toda dos carros que chegavam, aquelas veraneias, aqueles carros que eram nessa época bastante associados com a UBAN, com a repressão. Eu vi os miolos da cabeça dele a meio fio, não sabia o que era aquilo. De qualquer maneira, a minha experiência na área criminal me mostrou claramente que aquela execução foi feita com muito ódio. A rua estava infestada de folhetos que tinham sido jogados sobre o corpo e pela rua, sobre o corpo de Bollisen, mutilado com 19 tiros, jogaram panfletos dirigidos ao povo brasileiro, onde faziam a seguinte ameaça. Como ele, existem muitos outros, e sabemos quem são. Todos terão o mesmo fim, não importa quanto tempo demore. O que importa é que sentirão o peso da justiça revolucionária. Olho por olho, dente por dente. René Arthur Bollisen foi justiçado, não pode mais fiscalizar pessoalmente as torturas e assassinatos na UBAN. O que é que tinha sido mortos de Bollisen? O que é que assumiu o peso da justiça, não pode mais fiscalizar pessoalmente Quando ele foi morto, lá de uma maneira cruel, nós não aprovamos a morte, de jeito nenhum. Não queríamos derramamento de sangue, mas também não podíamos celebrar uma missa por alguém que era protestante, que tinha outra crença e não acreditava na santa missa. Então eles me pediram para celebrar a missa, eu disse não, não posso celebrar a missa por ele, posso celebrar a missa pela paz, mas não por ele, nem nomearam o nome dele. Um espanto, mas ao mesmo tempo sem surpresa. Eu fui pego, de uma surpresa total, quando me ligaram para o meu serviço de manhã, dizendo que o meu pai tinha sofrido um atentado terrorista e que tinha sido morto nesse atentado terrorista. Até hoje eu me pergunto, mas por quê? Confidencial. Presidência da República, Serviço Nacional de Informações, Agência Regional de São Paulo. Foi sepultado na manhã do dia 16, o senhor Henning Albert Boylison, assassinado por terroristas em nome do MRT e da ALN. O crime, que contou com requintes de crueldade, impressionou profundamente a população. Colaborava intensamente com as autoridades militares no combate ao terrorismo, tendo ajudado materialmente, de modo substancial, a montagem da Operação Bandeirantes. Dava a essas organizações policiais seu apoio incondicional, o que lhe valia a amizade de grande círculo de militares e de autoridades policiais. Lembre-se que Boylison se expunha muito, frequentando inclusive a sede da Obam, onde muitos presos devem tê-lo conhecido. Não há praticamente outras pessoas com o mesmo grau de envolvimento físico. Tu o envolvimento do meu pai com a Operação Bandeirantes? Não. Isso eu tenho certeza. Como também tenho certeza de Cia e outras bobagens, isso aí eu tenho certeza. Não. Primeiro que não tinha nem ideologia suficiente para isso. Havia diversas teorias. Quem que poderia lucrar com a morte dele? Havia pelo menos três. Eu apenas vou citar uma, que eles acharam que ele foi liquidado pelos comunistas. Os outros dois eu não quero nem falar. Eu acho que o Boylison foi um utópico. Foi um idealista e que, pela sua natureza humana, altamente extrovertida, aberta, foi uma vítima de si mesmo. Quando veio essa notícia da morte do Boylison, isso foi comemorado. Os meios políticos e empresariais condenaram veementemente o brutal assassinato. A Assembleia Legislativa suspendeu seus trabalhos em homenagem à memória de Boylison. Seu cortejo fúnebre emocionou a cidade de São Paulo. Senado Federal, 15 de abril de 71. Homenagem de pesar pelo falecimento do industrial Henning Albert Boylison. Assassinado por terroristas na cidade de São Paulo. Ele não nasceu no Brasil, mas posso afirmar, não havia ninguém mais brasileiro. Viu o futuro. Amava a nossa terra. As pessoas ficaram felizes, sim, com a morte dele. Não dá pra negar. Dito hoje, parece chocante que você fique feliz com a morte de alguém. Mas só quem viveu aquela época, só quem sabe o sofrimento que era ter os companheiros assassinados, o tipo de sofrimento que o Boylison causava às pessoas, pode entender como e por que as pessoas se alegraram com a morte dele. Naquela época era assim, está do meu lado ou está contra mim? Estava contra. Ninguém de boa formação não vai ficar feliz que o outro foi assassinado. Mas, enfim, é um a menos do outro lado. Eu só falo no Boylison, no Boylison, porque ele foi assassinado. Escolheram ele para dar um exemplo para os outros. Mas eu citaria uns 10 outros aqui, mas não vou citar porque... Eu não achei que se pudesse caracterizar essa eliminação do Boylison como um ato de terrorismo. Eu acho que foi mais uma atitude de dar um alerta ao empresariado de que eles não estavam, ainda que protegidos pelos órgãos de segurança, não estavam imunes a uma solução radical. Para mim é um crime que até hoje está lá impune. Joaquim de Lencar Seixas foi preso pelo DOI no dia seguinte à morte de Boylison. Morreu quando tentava fugir num ponto de polícia. Dimas Antônio Cassimiro foi morto dois dias depois da morte de Boylison, em tiroteio com agentes do DOI que foram prendê-lo em seu aparelho. Antônio Sérgio de Matos morreu em tiroteio com agentes do DOI em 23 de setembro de 1971. Yuri Xavier Pereira morreu em combate com agentes do DOI em 14 de junho de 1972. Carlos Eugênio Sarmento Coelho da Paz é professor de música no Rio de Janeiro. Eu até hoje sofri e sofrerei sempre as mortes que vivi, as mortes que eu morri, a morte que eu não morri e as mortes que eu cometi. Gregório Mendonça, segundo informes, faleceu no Rio Grande do Sul recentemente. E Laerte Donnelli Smeliga, até pouco tempo, era o subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério das Cidades, na gestão do ministro Olívio Dutra. Gilberto Faria Lima e José Tande Carvalho devem estar vivos, pois não constam da lista de mortos e nem da de desaparecidos. Houve uma figura que ficou tristemente famosa por sua ligação com o Naupan. Um executivo dinamarquês naturalizado brasileiro se chamava Henning Boylsen. Eu queria escrever sobre o envolvimento do empresariado com a repressão, porque esse é um assunto que foi muito pouco falado. Foi varrido para debaixo do tapete por razões óbvias. A grande parte das empresas que participaram desse esquema estão aí ainda. Então, não é do interesse dessas empresas e também não foi do interesse, digamos, do governo, após a redemocratização, mexer nisso. O fato é que esse assunto ficou um tanto esquecido. É muito mais cômodo não discutir esse assunto, porque esse assunto fatalmente trará atrás de si todos esses inconvenientes que afetam determinadas pessoas. No fundo, o Boylsen foi que botou a cara, mas é a cara de muitos outros, que tinham uma atitude semelhante, que achavam que, enfim, justificaram a repressão. Então, melhor não falar dele, porque ao falar dele, como se diz em latim, de ter fábula narrato. Eu estou contando a sua história. Não a sua, mas a dos outros que estavam ali por trás. Eu acho que é isso, né? Vocês tiveram assim a imagem de um homem que, nascido na Dinamarca, foi para o Brasil, lá fixou-se, começou de baixo, e hoje, dentro do Brasil, é um grande industrial. Os terroristas mortos têm seus nomes colocados em logradores públicos. A família de Reni Albert Boylsen, até hoje, nada recebeu do governo. Outra rua, que não é muito rua, mas está o nome dele. Boa tarde. Você, por acaso, sabe quem foi Reni Boylsen? Reni Boylsen foi um administrador de empresas, presidente, se não me engano, do grupo Ultragás, que foi trocado por terroristas que estavam presos, na época dos militares no poder. E, se eu não me falho a memória, ele, inclusive, foi até assassinado. Olá, você não sabe quem foi de segurança, Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém.